Salve guys, e hoje eu tô aqui trazendo um vídeo muito importante pra vocês sobre as próximas atuações do Grounded, porque, vou falar bem rapidinho aqui pra cima pra vocês, a gente tá aí como de fundo esse vídeo da Omnit, olha que legal, a Obsidian fez um vídeo utilizando fantoches pra explicar um pouquinho sobre o nosso amigo futuro do quintal, o termite, o famoso cupim que eles já haviam sido revelados anteriormente, tá? Pra quem não sabe ainda, a gente faz lives diárias lá na Trova, e isso rolou durante as lives, então, a gente viu lá em primeira mão, inclusive entramos no Discord com o Capitão e com a Thay, tá? Se você não segue, os links vão estar aqui na descrição e nos comentários, você pode seguir o canal do Capitão e da Thay, tanto no YouTube quanto na Trova, que eles fazem live lá também. Então, já aproveita pra seguir o canal deles, parceiraços nossos demais, e a gente debateu bastante lá no Discord sobre o que que eu vou citar agora pra vocês aqui, tá? Que é em relação a esse vídeozinho que tá passando de fundo, vamos lá. No dia de hoje, a Obsidian postou no Twitter uma foto desses Muppets da vida, tá? Esses fantoches. A gente ficou meio perdido no que tava acontecendo, mas logo em seguida eles liberaram esse vídeo que seria como uma espécie de treinamento da Omnit. É um vídeo aí pra treinamento da Omnit sobre o que que tá por vir, e é basicamente isso aí que temos hoje, o cupim, tá? Eles focaram em contar um pouquinho pra gente como é que foi toda essa questão de desenvolver um cupim, o porquê, as funcionalidades, etc. Eles deram um spoilerzinho na próxima atualização, e, claro, sem dúvida nenhuma, por eles terem soltado isso, a gente pode cogitar, sim, que a atualização vem em janeiro, porque foi extremamente do nada que isso aconteceu, então, não dá pra gente duvidar que a atualização realmente vem em janeiro, ou fevereiro, ao mais tardar. Tá? Então a atualização deve estar bem perto, mas informações devem vir aí ano que vem. Vamos torcer pra que seja em janeiro pra gente poder aproveitar, porque o hype tá lá em cima, ainda mais depois desse vídeo que eu vou falar pra vocês aqui. Mas, enfim, eles fizeram essas brincadeiras com esses bonecos aqui, e apareceu logo em seguida aí no Artis 3000, o, por exemplo, Adam Brannick, que é o diretor do Grounded, tá? Ele é o cara por trás do Grounded, e outros ali como programadores e etc do jogo, tá? Vocês estão vendo já aí na tela alguns vídeos e tal, designs do que a gente tem sobre a região do cupim. Mas, basicamente, eu vou tentar dar uma resumida no que eles falam primeiro aqui pra vocês, e depois a gente vai ponderar alguns pontos, tá? Eles citam, basicamente, que os cupins, eles são bem familiares, são bem semelhantes às formigas, e até por isso eles acabaram utilizando o esqueleto das formigas pra desenvolver o cupim. Então eles fizeram o quê? Eles pegaram aquele esqueleto que eles já tinham de formigas, ou deram uma modificada pra poder fazer o cupim, e depois modificar as animações. Então a gente pode esperar alguns ataques semelhantes às formigas e etc, porque o esqueleto é meio semelhante assim com algumas animações também, né? Bom, vamos lá. Apesar dessas familiaridades, isso, o cupim, ele acabou surgindo de que forma, né? Estavam ali. A formiga vermelha é o tier 1, é o level 1 das formigas. A formiga negra, no Black and Chill, é o tier 2, né? Inclusive, as paradas de formiga negra são tier 2 no jogo. Então, nível 2, e eles precisavam de um nível 3. A ideia deles foi exatamente essa, o cupim. O cupim é mais forte do que elas, e acabou sendo o nosso querido nível 3 das formigas, aparentemente. E o quê que eles fizeram? Eles pegaram o formigueiro, certo? Eles pegaram o formigueiro e modificaram para fazer uma espécie de covil de cupins. Onde eles tinham uma ideia, pô, a gente precisa fazer um covil para os cupins, mas como é que a gente vai fazer isso? E eles surgiram com uma grande ideia, eles pensaram, pô, então é como se o Wendell, ele cortasse madeira, armazenasse madeira no seu quintal. Afinal, isso é meio comum nos Estados Unidos, né? Em algumas casas, e dependendo do estado, de ter essa parte de cortar lenha para alimentar ali na casa e etc. E foi aí que eles surgiram com essa ideia de fazer um armazém de lenha no quintal. Ele está situado do lado do galpão, então é como se o Wendell pegasse essas lenhas, cortasse elas e armazenasse ali. Para, por exemplo, assim, o inverno chegou, ele usa as lenhas ali para aquecer, digamos, a chaminé dele, porque ele tem uma chaminé, né? Então, lembrando que, aparentemente, a gente está na Califórnia no jogo, tá? A gente está em Irvine, na Califórnia a princípio. Então, é mais ou menos nesse ponto aí que eles fizeram ali o covil dos cupins. E como é que surgiu isso? Eu mencionei, eles alteraram aí os formigueiros que eles tinham para a proporção e tal ideal para os cupins. E como é que os cupins estão funcionando, meus queridos? Bom, eles pensaram, nossa, e se a gente colocasse algo que trabalhasse junto, certo? Algo que se una? E aí, é nada mais do que os cupins, né? Eles andam em bandos, isso ficou em bandos, onde você vai sempre acabar enfrentando mais de um ali, devido a essa quantidade, tá? Dentro da parte do cupim. O Adam, ele cita que ele está situado realmente na parte superior do quintal. Ele não fala em nenhum momento sobre eles estarem na parte inferior, etc. Então, ficou meio naquela dura, porque a galera está meio surtada, né? Sobre, pô, será que eu vou perder minha base de madeira por conta dos cupins? Mas, cara, tem suas dúvidas, pode ser que sim, pode ser que não, mas aparentemente os cupins vão ficar na área superior, mesmo do quintal ali, onde está o covil deles. Talvez eles não saiam muito de lá, não, então não deve afetar talvez as outras regiões do mapa. Vamos ver isso futuramente, tá? Mas, enfim, eles lançaram esse covil, ele é bem grande, aparentemente, ele é talvez até maior do que os formigueiros. Eles queriam fazer algo bem grande mesmo, algo meio confuso, uma espécie como se você estivesse explorando uma dungeon, sabe? Onde você não sabe pra onde ir. E, gente, tem muita coisa, o hype está muito em cima disso tudo, tá? Eu quero ponderar alguns pontos pra vocês, além dessa explicaçãozinha rápida que eu dei sobre o cupim. Já que eles citaram algumas coisinhas aqui, como, por exemplo, o Machado 3 ficou meio no ar. O Andy, que é um dos desenvolvedores, ele acabou citando que o cupim, ele tem a presa dele, ela é muito forte, afinal ela serve pra cortar madeira. Então, talvez seja aí um item de criação pra uma espécie de Machado 3. Ele cita isso ali, o Machado 3, durante uma das falas dele, tá? Mas ele não confirma, ele não afirma, né? O cupim vai servir pro Machado 3. Ele joga isso no ar. E, no final do vídeo ali, o personagem, o fantoche, que seria a Shaila, né? Que ela mudou o nome pra Shaila ali. Esse fantoche, ele cita, né? Pra que a gente tenha que descobrir aí, a gente poder explorar pra ver como é que eles vivem, como é que eles sobrevivem e o que pode ser feito com eles. Ela dá até uma risadinha. A gente sabe que nos arquivos tem uma armadura de cupim. Então, vamos ficar de olho aí, talvez surja aí também uma armadura de cupim. E, além dela, surja também um Machado 3 pra gente fazer a criação. Vocês estão vendo ali no vídeo, ali rapidinho, o ataque dos cupins, né? Ele tem um ataque de spray que é muito semelhante ao bombardeiro, onde ele vai lá e atira aquele sprayzinho em você. Ele tem esse ataquezinho muito semelhante ao bombardeiro. Além de que, aparentemente, ele tem os mesmos ataques de formiga, né? Que aquela recua e, de repente, vai pra cima ali pra te atacar. Aparentemente, tem isso também. Tem essas semelhanças entre eles, tá? Pelo que a gente viu. Tem muita curiosidade. A gente sabe que ele vai estar nejando do barracão. Só que, claro, com isso, a gente consegue ver alguns spoilerzinhos. E vamos lá, meus queridos. Eu já gostaria de afirmar pra vocês aqui. Eu conversei com o capitão ali na live e tudo mais. Inclusive, se vocês não seguem, aproveito pra seguir. Tô mencionando. Vai que segue os caras. Segue o capitão brabo demais. Ele também já fez vídeo sobre. Vou deixar o link aqui pra vocês do vídeo. Então, dá uma bizoiada lá. Ele já falou sobre. Mas, se, nessa atualização próxima, vir todo o lado superior do jardim. Todo o lado superior, desde a parte da cerca até a parte ali do COI, em cima. Provavelmente, a 1.0 tá bem perto. Pode ser que venha o jogo oficialmente lançado lá em julho. Depois da E3, né? Anunciado o anúncio. Desculpa. Anúncio dele na E3, né? Durante o evento. Pra, oficialmente, colocar a data de lançamento oficial do Grounded, né? Como uma 1.0, saindo do preview. Se vir aquela parte de cima, a gente pode estar bem perto disso. Porque é um sinal que a atualização vai ser grande. E eles citam que não é o único inseto da região superior, tá? Eles citam como uma das criaturas da região superior do quintal. Então, a gente pode esperar mais coisa. Inclusive, deve ter mais desses vídeos futuramente. Pra que a gente conheça mais insetos e etc. Então, vamos ficar de olho nisso. Lembrando, fizeram um videozinho muito divertido, muito intuitivo. Recomendo demais vocês erem. Mas vamos lá que eu quero ponderar agora coisas específicas pra vocês. Partiu. Bom, aqui a gente consegue ter uma noção maior do cupim. De como ele é e etc. E também um pouco de dentro do covil. Onde a gente tem a madeira, teoricamente, vamos dizer assim, mastigada. E tem até, inclusive, alguns pregos e etc. ali naquela região. Tá? Então, aqui vocês estão conseguindo ter uma visão legalzinha do cupim. E partiu. Vamos ver que outras imagens aqui tem bem interessante. Aqui a gente já tem uma espécie de uma das entradas, tá? Onde a gente tem os troncos de madeira. Aqui já seria uma das entradas. Eu contei pelo menos quatro. Eu já vou citar pra vocês direitinho. Bom, mas Cris, aqui a gente tem um pouquinho do covil. E lá atrás, tá? Aparentemente, é um lugar dos caramujos, tá? Aquela caixinha de caramujo. Tá ali atrás e tem uma haste de bolo dentro dela. E aparentemente um milk molar dourado. Aparentemente, dá pra ver um negocinho. Ali como se fosse um milk molar dourado. Então, talvez a gente tenha realmente novos dentes nessa atualização. Vamos torcer que sim. E partiu. Vamos lá pra olhar outros detalhes. Bom, meus queridos. Tá aqui, por exemplo, a entrada, tá? Da região. E a gente tem ali do lado esquerdo um pneu da bicicleta. Eu e a Thay, a gente já tinha reparado que tinha uma bicicleta. Desde o trailer da Shurindum. Ela tava bem crua na época. Não dava pra ver roda direito nem nada. Mas a princípio ela não foi removida. A gente tem um pneuzinho de bicicleta ali. Do lado esquerdo, tá? Então, tem uma bicicletinha aqui do lado. E vamos lá que eu quero mostrar outras coisinhas pra vocês. Bom, meus queridos. Essa é a parte interessante que eu quero conversar com vocês. A gente tem aqui um machado, né? De cortar lenha. A princípio o machado que eu ainda utilizaria pra cortar as lenhas. Ali em cima a gente tem uma parte de armazenamento de lenha. Onde o covil deve ser dentro daquilo ali inteiro, praticamente. Então, a gente tem uma lona ali em cima. Onde provavelmente a gente vai ter acesso, já que tem uma caixinha de suco. Tem um analisador aqui embaixo do machado. E tem outras coisas que eu quero citar aqui pra vocês. Além, claro, das entradas de cupim que estão ali na esquerda. A gente tem... Eu vou circular e tal pra vocês botarem seta aqui no vídeo inteiro. Do lado direito. Vamos começar pelo lado direito. A gente tem uma coisa verde caída. Embaixo do degrau. E eu chuto que seja uma espécie de cilindro de gás antigo. Utilizado já e tal, meio antigo. Porque tem algumas escrituras naquilo. E lá no fundo, uma parte vermelha com preto. Acredito que seja o aspirador de folhas que a gente já viu dentro dos arquivos. Então, dentro dos arquivos do Grounded. Tem um aspirador de folha. Eu acredito que aquilo lá no fundo seja o aspirador de folha. Que esteja ali jogado ali em cima. Esse é meu chute. E outras coisas que eu não consigo identificar muito bem. Que tá lá no fundo, lá desfocado. Não sei dizer. É muito difícil de identificar algumas partes. Mas aqui a gente já tem uma situação. Por que ter um cilindro de gás ali? Reparem aqui nessa região. A grama tá inteiramente seca. Não tem uma grama saudável. A única parte aqui com grama saudável é a roda da bicicleta. A roda da bicicleta tem um pouco de grama saudável ali. O resto é grama seca. E os cogumelos pretos. Esses cogumelos pretos, eles estão lá na região do gás, né? Como eles sofreram com o gás, eles ficaram assim. Então, são os mesmos cogumelos que tem naquela região. Em outras regiões, ele é aquele cogumelo amarelo. E quando ele tá sob efeito do gás, ele fica assim. Então, provavelmente, ou essa região vai ter gás, ou ela teve gás. É um desses dois casos, tá? Ela pode ter sofrido com o gás ali, ou ela está ainda sofrendo. E aí, a gente vai precisar tampar de novo essas duas possibilidades. Pode ser uma região que esteja com gás, ou que já teve gás alguma vez. Então, vamos partir, vamos continuar lá. Lembrando que essa aqui é a região ao lado do barracão. Vocês estão vendo o barracão ali. E, provavelmente, a gente sabe, como já teve em outros arquivos citados, um laboratório dentro do barracão. Talvez ele esteja bem perto de acontecer. Eu já vou mostrar pra vocês uma entradinha. Pronto, aqui vocês conseguem ter mais visualização e uma visualização bem legal. A gente tá do lado direito do machado dessa vez, onde a gente consegue ver, pelo menos, quatro entradas de cupins, tá? Tem uma ali na esquerda, uma embaixo da folha, uma mais abaixo, que talvez seja a principal, e uma pouquinho acima na direita, tá? Tem quatro buracos, a possibilidade de entrada. Tem uma lona lá em cima, como se fosse assim pra não pegar, por exemplo, chuva e tudo mais em cima das madeiras. E tem uma caixinha de suco ali também, né? Que serviu praticamente como uma mesa, aquele local. A gente tem a roda da bicicleta aqui, dá pra ver certinho, que é uma roda de bicicleta mesmo, tá? Aqui na esquerda. E, meus queridos, novamente, ó, grama seca, cogumelos pretos, provavelmente é como o quesito de zona de gás. E ali embaixo, na direita, quase invisível, dá pra gente ver o que seria uma portinha de laboratório. Tá? Isso, a gente tem essa portinha. A gente tem, por exemplo, no Reslab, que ela tá embutida também na terra. E em outro local que a gente tem, é embaixo da parte da casa, perto da mangueira, tá? Que é quando a gente sai do Black Antichill, a gente sai pra uma portinha também embutida na terra igualzinha. Aquela que tá mostrando bem de leve ali embaixo, que eles tentaram esconder bastante ela. Tentaram esconder acho que bastante coisa aqui, na verdade. Mas a gente vê uma portinha ali embaixo que talvez esteja ligado ao barracão, já que ela tá bem direcionada embaixo do degrau do barracão. Tá? Então, pode ser uma portinha bem relacionada com o laboratório do barracão ou algum laboratório no cupim zero. Tá? A gente tem essas duas opções. Daria pra dizer. Então partiu, cara. Muito interessante tudo que a gente tem já sendo mostrado nesse vídeo. Eu achei muito legal o formato do vídeo também. Eles tentando explicar como é que eles pensaram no cupim, por que que eles pensaram, como é que eles pensaram no covil, como é que eles fizeram. Eu acho isso muito legal e muito interessante. Eu curti demais. Né? Se você quiser, eu vou deixar o link aqui. Você pode ver também. Você pode ver o vídeo lá completinho. Eu vou deixar o link aqui, mas eu rodei. Nesse vídeo eu rodei praticamente o vídeo completo. Então, se você quiser ver melhorzinho, o link vai estar aqui na descrição. Cara, sensacional tudo o que a gente pode esperar. O hype tá gigante. Não sei se a gente vai ter boys. Eu torço muito que sim. Principalmente dentro desse cupim zero. Vai ser muito legal. Eles já deixaram claro que é só uma das criaturas da região do superior. Citam como uma das. Sinal que a gente vai ter mais. E aí, quais serão as outras? Ainda não sei. Mas tô curiosíssimo pra saber. E vamos torcer pra essa atração vir logo em janeiro mesmo. Tá? Vamos torcer muito pra essa atração vir em janeiro. Porque eu tô hypado já demais com isso. Mas meus queridos, eu vou ficando por aqui. Trouxe o máximo de informação que eu consegui coletar pra vocês. Legendei ali rapidinho o vídeo em português. Pra tentar entender melhor o que eles estavam falando. Falei pra vocês o que eu entendi mesmo. Eu não tenho tanto conhecimento de inglês. Então eu peguei na legenda automática. Mas o que eu entendi eu trouxe aqui pra vocês. Tá? Em quesito como eles fizeram o cupim. Como eles pensaram e etc. Foi mais base em cima disso. Os diálogos do vídeo. Tá bom meus queridos? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de passar aí no nosso Discord. No nosso canal da Trova. Que a gente tá ao vivo lá direto. Trova.larvaluktuque. E também meus queridos no canal do Capitão e da Ty. Que vão tá aqui no comentário fixado. Pra que vocês possam conhecer esses Brabos também. É isso. Vamos aguardar a próxima atualização. Vamos lá. E eu tô bem ansioso e curioso. Pra saber o que o Graus a gente tá aguardando pra gente. Mas é isso meus queridos. Valeu, falou. E fui. Tchau. Tchau.